Atenção, tá bom, mais uma promoção, Credicard Mastercard na volta às aulas. Tá afins de comprar material escolar com o seu Credicard? Com esse preço que eu vou dar à vista, hein? Tá afins? Quer ver, ó, por exemplo, nós estamos na Livraria Siciliana, você sabe que tem um montão, todas elas estão nessa promoção. Aqui, ó, andei fuçando aqui pra ver preço. Por exemplo, R$ 20.790, esse aqui de língua portuguesa, de Douglas Tufano, R$ 20.790, você paga com o seu Credicard. Aí você pergunta, escuta, mas tem caderno? Tem caderno, vem cá. Tem caderno, pode ficar aí, pode ficar aí, mas eu mostro daqui. Olha, você encontra de todo jeito, tá? Tem datilibra, tem com 10 matérias, tal, tudo com preço especial que você paga com o Credicard. Agora vem andando, vem andando, vem andando, vem andando, vamos achar outro aqui, deixa eu ver. Aqui, se é esse o livro que seu professor pediu, aqui você vai pagar R$ 13.900 cruzeiros com o Credicard na Livraria Siciliano. Vem mais pra cá, vamos passear, ah, dicionário, dicionário que eu sei que a moçadinha... Passa pra cá, Ivan, passa pra esse lado daqui, que eu sei que a moçadinha vai precisar. Por exemplo, esse daqui, ó, inglês, português, português, inglês, saindo por R$ 6.950. Se o seu dicionário, se o que você precisa é um dicionário de português, esse Aurélio, ó, mini dicionário de bolso bonitinho, você sabe que o Aurélio é completasso, tá saindo aqui na Siciliano por R$ 9.500, tá certo? Fora isso, na Livraria Siciliano, nessa promoção Credicard Mastercard, nas compras acima de 60 mil cruzeiros com o seu Credicard, você ganha de presente pro seu filho ou pra sua filha, ó, um baita boné pro garoto ou pra garota voltar super transado pra aula, tá? Então, venha correndo, tem um montão de coisa, Livraria Siciliano, essa promoção vai até o dia 22, não esqueça, pague o preço à vista com o seu Credicard. A Livraria Siciliano tem no Shopping Iguatemi, que é onde eu estou, tem no Ibirapuera, tem no Shopping Eldorado, tem no Shopping Interlago, tem no Shopping Morumbi, tem no Shopping Centenoide, tem no Lar Center, tem no Shopping Center Paulista e vai por aí afora. O telefone pra qualquer dúvida é 813-0223. Com Credicard, todo mundo quer você.